Vamos bater bem na mesa. É morango! Olha essa verdura lá. Viu, tio Alex, está mordendo uma piranha, está mordendo o gucho de barrilha. Ela está comendo o gucho de dedo, tio Alex. Olha, está comendo lá na caixa. Tem uma se fazendo. Vai ver como é a luz. Vem na caixa. Vem na cor do que dá água. Vai ficar barrado. Olha, vai ficar barrado, olha. Vem na caixa. Vem na caixa. Vem na caixa. Tá bom, bucho. O que é que não passa, compor? Amorra no pé. Filma aqui dentro, filma aqui dentro. Não tem ninguém não ainda. O barratão cansado. Mas meu Deus do céu, olha. Vamos acabar esse bucho puxando o tirão. Espera aí.